O que é o Eldar Conduto? O que é o Eldar Conduto? O árbitro pita, é livre. Passa bem. Consegue o desarme, mas a bola está jogável. Afasta a bola do adversário, mas ele ainda não fica com ela, não. E consegue alcançar a bola, vai. É do... Marcelo Matos. Pode marcar. Arranca o cruzamento. Há lançamento de linha lateral depois do defesa ter sacudido a pressão com um alívio fundamental para pôr Cobra a uma situação de perigo. É do... É do... Ronaldo. Boa recuperação. E pelos vistos não é bem como eu estava a dizer. É do... Boa combinação. Graças ao seu ótimo posicionamento, estava no sítio certo para ficar com a bola. Falta assinalada. Atira! Não é nada bonito, mas acontece. Este jogador está a discutir com o colega da equipa. Ele não perdoa a decisão do colega há instantes. Gustavo Neri. Belo passe. Excelente. Mas que belo desarme. Parece querer levar a bola para casa. Lá vai ele. A bola sai pela linha lateral e é arremesso. Marcelo Matos. É com esta segurança que o defesa chega à bola e consegue antecipar-se depois de um bom cruzamento. A bola passou a linha final e é ponta, pé de canto. Mas que perigo! O guarda-rede se evita o gol com a ponta dos dedos. A bola ultrapassa a linha de cabeceira. É canto! É duro! É duro! É duro! É um bom passe. O defesa entra de carrinho na grande área, limpa o lance, mas arriscou o penalti. É duro! Ótimo passe. Assim é bonito. Atenção a este lançamento. Pode ser perigoso. Passa bem a bola. Ronaldo. O guarda-rede se amarra a bola. Foi uma boa decisão, a mais correta, para evitar problemas. Viu bem, estava lá para cortar. Ronaldo. É duro! Troca a bola em progressão. Cuidado com eles. Procura um espaço para arrematar. O passo é muito mal efetuado. Lançamento de linha lateral. É livre! Atenção ao livre! O árbitro a sinal, a livre! Aproxima-se outro jogador. Parece que vamos ter aqui uma jogada estudada. E falha o golo! Sai pela linha de fundo. É pontapé de baliza. Ronaldo. Bem jogado. Agora só falta cruzar. Passou o perigo. O defesa resolveu bem o problema. Isto sim é de jogador. Boa ligação de jogo. É duro! A bola é recolhida tranquilamente. E é mostrado o tempo de descontos para este encontro. Deixa a jogável. E o cruzamento vai diretamente para o guarda-redes contrário. E este jogador não teve capacidade para segurar a bola que se perdeu pela linha lateral. O defesa ganha bem este arremesso. Olha o centro! Que corte limpinho! Este remate nem serviu para fazer cócegas ao guarda-redes. E o guarda-redes... E o guarda-redes... O árbitro apita pela última vez nesta primeira parte. Estamos a assistir a um jogo muito... E o guarda-redes...